Quando a gente se encontra, tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais Eu vou aliviar esse aperto no meu peito Que vontade é nada mais Se no telefone é bom, imagina que vem dentro Eu sentindo teu calor Com medo de ser feliz, teu coração aberto Com você eu tô esperto Já me acostumei com seu leitinho de falar No telefone, besteirinhas pra me provocar Quando eu te pegar, cê tá perdido Vai ser arrependido um dia Até me tirando do meu lugar Peço por favor, não se apaixone Por meu sonho que eu amei Que um dia o seu pai sonhou E eu só tenho cara de santinho Você me faz correntinho Foi tal da vida e acredito Eu prometo te dar um carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe um outro dia A gente pode se encontrar de novo Prometo te dar um carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe um outro dia A gente pode se encontrar Lê, 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 lê